Música 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 Deixa, deixa, menina, não esqueça Chega a chavinha, vai sebrar Deixa, deixa, só com ela falecer É o que vem no chuveiro, é o que vem Vai passar, não vai, quer, pode, vai Senta, 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 senta Ela senta, senta, senta Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Senta, 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 senta Eu vou, eu vou, eu vou Pararate, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Pararate, eu vou, eu vou Eu vou Deixa, deixa, menina, não esqueça Deixa passar a minha maridinha, da minha cabeça Deixa, 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 só com ela falecer Depois que a mãe, você tá querendo banhar Você tá senta, 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 senta Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Se não Pô Escafou a conversa Hoje É 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 hoje 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 tá aqui na minha volta Pai no chora Pra ser em cima Que fecha a minha noite Toda a luz Hoje É hoje É hoje Hoje É hoje Mãe Hoje É hoje Mas de mim não dá nada, que hoje eu vou pra mim E toda a equação merece pra mim, só pra mim Hoje você não esgafa, hoje vem que a nossa festa é hoje Tô querendo te pegar de novo, hoje vem que a minha casa Hoje tá sempre vendido, hoje porque eu quero te pegar Hoje você não esgafa, hoje vem que a nossa festa é hoje Tô querendo te pegar de novo, hoje vem que a minha casa Hoje tá sempre vendido, hoje porque eu quero te pegar Tô querendo te pegar de novo, hoje vem que a minha casa Hoje eu sei que você gosta, que eu vou pra mim Hoje você não esgafa, hoje vem que a nossa festa é hoje Tô querendo te pegar de novo, hoje vem que a minha casa Hoje vai ser meu primeiro, hoje tá sempre vendido, hoje porque eu quero te pegar Tô querendo te pegar de novo, hoje porque eu quero te pegar Tô querendo te pegar de novo, hoje tem que a nossa festa é hoje Tô querendo te pegar de novo, hoje vai ser meu primeiro, hoje porque eu quero te pegar Meu Deus e meu Deus Eu sou um Lipo Eu sou um Lipo Buscando o meu eleição Lindo 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 Cadê galera? Cadê? 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 Cadê você? Cadê? Cadê? Devagar Pelo amor de Deus Devagar Não dá pra um vão pra ficar estranhando Eita Você sabe o que faz quando vai até o chão Aí só, nessa hora tem um delay, tá? Nessa música aí, se possível, assim, você botar o dedo só Vai Você sabe o que faz quando vai até o chão Aí foi o original We go, we go, we go, vai! Fazender 2 3 Música Nossa, caramba, meu Deus A gente já lhe, ei, ei Cheguei a chuva, não pode estar a chão Agora tem o chão que eu mando Agora eu posso ser o meu E agora eu vou ter no chão Da sua presença de trás Caramba, caramba Me leva a mesma Me leva ali Põe, põe, põe Caga-me, salva-me, suave de mim Você, caramba Você sabe que você pode me levar Ela ficou com medo Da repressão minha Ficou? Vocês querem ver a oração de costas? Agora eu vou se empurrar, meu irmão E se empurrar, empurre ela Empurre-a É mais fácil Viu, Raquel? Vá Vai Eu não Só tenho vontade Isso Oi, velho Você me mita, os nossos O xul é verde Deve healthcare É que o xul é verde É que o xul é verde É que o xul é verde Pararate, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Vem, pararate, eu vou Eu vou, eu vou Vem, pararate, eu vou Pararate, eu vou Eu vou Deixa sem caminho, não se vejo Deixando essa roupinha Vai te dar o seu cabelo Para a delícia, a delícia Mostrar como ela vai Depois de algum dia Chega, eu sou de mãe Vem, 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 vem 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 Tá bom, tem que ouvir, ele vai ver mais agora Não vai ter mais não Você sabe o que faz quando vai até o... Chão! Se fosse mal, já tem as gato Winkle, 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 winkle Não vai ter mais não Você não quer nem Não vai ter mais não Não vai ter mais não Isso eu ir como ty Sem razão, demais não dá São um negócio do carnaval, já que semana que vem já começa... E Swingueira amigão, se ninguém tá Swingueira, não desce agora. Viggo, 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 viggo. Que australha amigão, se ninguém tá Swingueira, não desce agora. Você vem as mãos e faz chegar na chava, olha tudo vai até um tom e bolo, igual a flora sua pôr de sinal, tá aqui, um chino, fioira, no espera do que o chão. Viggo, viggo, viggo. Não vai ter Yep... Não vai ter que me agir Não vai ter que me arrumar Concei que você não precisa Não vai ter que me arrumar Sem que eu não já com tua vida É não que eu já We go, we go, we go F 놀�á-la Seja um abraço Pega os ossos Seja como você não dessa F ha Salve o Gilmore E aí, olha aí, amigas! Três os poucos anos!